A Organização Mundial da Saúde ofereceu ontem mais equipamento laboratorial para testagem de doenças infecciosas, incluindo a Covid-19. Segundo a instituição, o reforço da capacidade de diagnóstico do novo coronavírus continua a ser uma das intervenções importantes para conter a propagação da doença em Moçambique. Os pesquisadores do estudo Chambers revelaram dados preliminares da pesquisa que visa determinar as causas de mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Os dados indicam que as principais causas de morte em nados são a privação de oxigênio, hemorragia anteparto e a transmissão vertical de infeções por bactérias que causam pneumonia e doenças diarreicas. Os dados apontam ainda que a mortalidade em neonatos é maioritariamente determinada pela asfixia neonatal ligada ao trabalho de parto prolongado, o baixo peso à nascença, prematuridade e pela infeção do sangue em bebês com menos de um mês, geralmente causado por uma bactéria. O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, Manica, está a levar a cabo uma operação denominada Criança na Rua Não, que visa desencorajar a circulação de menores no âmbito da prevenção da Covid-19. Esta operação surge no momento em que o país registra mais de 130 menores infetados pela Covid-19. Sabia que, em função da cor, os alimentos poderão trazer-nos mais ou menos ingredientes? A cor dos legumes e hortaliças determina a sua composição e também as propriedades e benefícios que terá para o nosso organismo. Por exemplo, as hortaliças com folhas verdes escuras, como alface, couve, folha de abóbora, folhas de batata doce, tseque, entre outros, podem prevenir-nos de determinadas doenças. Estas hortaliças melhoram o funcionamento do organismo. Recomenda-se o consumo de hortaliças pelo menos uma vez por dia.